Voltamos com mais um quadro, com mais um desafio da conference, do High Conference Quiz pra vocês. Hoje temos dois participantes maravilhosos que vão ter este gostinho de ovo na boca. Talvez, quem vai ganhar, quem vai perder? Vamos descobrir. Chamo todos aqui, Calvé. E Gabriel Zito. A regra é claro. Respondeu certo, dá tortada. Bateu, errou, leva tortada. Bateu, demorou cinco segundos, leva tortada. Oclinhos, você vai ficar de oclinhos? Tá certo. Qual foi o diretor de arte do filme Aladdin, da Disney? A. Jana Jurabaev. B. Jana Schimmer. C. Jana Schmiver. Ou D. Jana Jurabev. Já! A. Jana Jurabaev. Errou! Oclinhos, você vai ficar de novo. Oclinhos, você vai ficar de novo. Oclinhos, eu vou ficar de novo. Oclinhos, você vai ficar de novo. Oclinhos, você vai ficar de novo. Que delícia. Caraca. Vamos lá. 1 a 0, hein. Mona orelha, hein? Mona orelha. Qual foi o nome do projeto de abertura da Unride Conference 2018? A. Ink of Dream. B. Draw of Dream. C. Dream of Ink. Ou D. Dream of the Draw. Um, dois, três e já! Melhor na torta! Não! qual que é? Qual que é? Dei o Goofin. Aeuuu! Sabor da vengança! Meu Deus! Nossa! Terceira pergunta. Respira, todo mundo respira! Inspira, respira. Vamos lá. Qual artista da conference está envolvido na produção do filme Mulher Maravilha 1984? A. Marte Romances. B. Jama Jurabev. C. Cris Costa. Ou D. Robson Ribeiro. 1, 2, 3 e... Já! Ribeiro. De qualquer forma eu vou perder. Cris Costa. Erro! A Sorridero! Sabia que ia perder isso. E essa é especial, Gabriel! Há muita diferença de como se trata aqueles que são estrangeiros com os que realmente estão sendo favorecidos, né? 3, 2, 1 e... Qual o nome da série de imagens publicadas todos os dias há mais de 10 anos pelo artista... Bibo! Bibo! A. Some days. B. Every days. C. Not today's. E D. May days. 1, 2, 3 e... Já! É a letra B, every days? É a letra B, every days. 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 Não, eu não sou competitivo. Eu só sou o melhor do que eu faço, entendeu? Não. Já não queria julgar mais, gente. Bora? Última pergunta. Qual o nome do primeiro diretor de animação do Brasil a ganhar o NC Crystal Awards com o filme Uma História de Amor e Fúria? A. Rafael Valaperdi, B. Bernardo Romero, C. Romero Brito ou D. Bruno Monteiro? 1, 2, 3 e... Já! Bruno Monteiro. Ah, caramba! Pura liberação! Então vai de cima pra baixo pra não sujar o cabelo. Vai, ó, ó. Maria, você namora? É, pô, vai, você namora. Gente, foi isso. Hoje tá uma loucura de chantilly. Espero que vocês tenham gostado. Até daqui a alguns dias. Tchau! Fiquei pensando se é que as regras do quiz são assim ou foram feitas assim por fato de que o cabelo brasileiro é só de fora, né? Das cinco perguntas só, numa não foi roubada. Eu me sinto, inclusive, 20% pior do que eu sempre me achei. Eu me achava 100%, hoje eu descobri que eu só sou 80%. Então é continuar batalhando pra voltar ao meu normal, que é o 100%, entendeu?